É mostrar que o choro é tão valioso, que ele é tão rico, tão alegre, tão convivial. A Roda de Choro, o Festival de Choro, esse primeiro festival, está trazendo isso para as pessoas, criar um respeito para essa música. A Roda de Choro, o Festival de Choro, o Festival de Choro. Então, é com prazer e muito orgulho que eu levo essa bandeira de choro para a Bélgica e para lá. A Roda de Choro.